Meu povo, vamos pra um vlog, rotina, estudo vlog, sei lá, o que que eu vou fazer hoje? Vamos fazer tudo misturado? Mesa tá arrumadinha, aqui foram... É... Mais claro, algumas coisas que o marido novelou, tá bom? Tem que novelar esse aqui ainda. Ali, eu trabalhei com aquelas cores ali, essa semana, vocês viram o vídeo. Trabalhei com essas cores, mas essa semana agora eu vou trabalhar com essas cores aqui. Eu vou separar agora o que que eu quero trabalhar. Aqui vai ser preto com pink, aqui vai ser azul royal com cru, e aqui vai ser vermelho com cru ou branco, tô em dúvida ainda. Tá bom? Eu queria fazer um rosa bebê, mas eu acho que não vai dar pra eu trabalhar com rosa bebê, não sei. Vou ver ali quanto eu tenho de sobra ali, ó, de rosa bebê, tá bom? O que mais que tem pra hoje? Pronto, aí eu dei um arrumadinho aqui. É... E é isso, eu vou agora separar as cores e começar a gravar o vlog de produção dessa... Desse trio aqui, que vai ser um trio de trilhos, que vai ficar lindão. E aí, eu volto mostrando mais take pra vocês. Hoje é o dia da alegria, hoje é segunda-feira, vamos trabalhar. Ó, já fiz a chamada do vlog de produção, né? Então, ó, a gente já tirou vermelho, já tirou um pink, já tiramos um gramado. Então, tudo isso precisa ser anotado pra quando eu for fazer as compras. Tá bom? A gente tá terminando o preto. Eu comprei um, vocês viram no vídeo aí, só que eu preciso ter mais, porque eu comprei um, só que já acabou, só que já tá acabando o que eu tenho aqui, né? Então, é muita coisa pra repor, que eu preciso já, entendeu? Então, vamos lá. Eu preciso um pink, mais um pink, porque além do que eu tinha, que era a sobra, já acabou. Então, eu preciso de mais pink, é, telha já tem ali, eu já coloquei, preciso do preto, porque o preto vai acabar, preciso de um azul royal. E um gramado. Fora o floresta, que eu não sei se eu vou querer repor floresta mesmo, mas ele já vai pro fim agora. Então, tem bastante aqui pra repor, já. Mas essas vão ser as compras de agosto ou setembro, tá? Que eu vou começar, voltar a fazer compra, deixa eu olhar aqui pra vocês. Eu vou voltar a fazer compra grande, sabe? Assim, eu vou, a gente conversou aqui e tudo. E esse negócio de tá comprando todo mês um, um, porque assim, eu tava assim. Todo mês eu queria comprar uns 300, 400 reais. Isso sai muito da desvantagem pra mim. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou comprar uma quantidade, né? Eu comprei 800 dessa vez. Tô esperando chegar a minha inscrição estadual. Porque eu acho que já falei que lá no Armarinho São José, pra quem tem MEI e pra quem tem inscrição estadual, pode comprar no atacado. Então, tô esperando a minha inscrição estadual chegar, pra eu ver mais ou menos quanto vai ficar. Fazendo essa compra desses 800 reais. Caso não dê, eu quero fazer uma compra um pouquinho maior, porque aí eu passo 3 meses pagando, entendeu? Então, mas eu vou ter uma quantidade, assim, garantida e vou estar sempre repondo o estoque aqui. Então, eu acho que uns 800 a mil reais dá tranquilo pra você fazer uma reposição de 3 meses. Né? Daqui pra setembro, minha inscrição assustadora já que vai sair. O que eu vou fazer é comprinhas pequenas mesmo, assim. Vou comprar um... Eu tô querendo comprar um cru pra ter num... Num pequeno, assim. Porque eu não quero abrir o de 1,800 que tá ali. Eu já tenho dois de 1,800. Então, eu não quero abrir, entendeu? Então, eu vou pegar um da Euro Roma mesmo, que eu não gosto. Mas vou pegar pra fazer esses mais econômicos aqui. Enquanto não chega o tempo da... Porque não é vantagem pra mim pegar... E chegar no armário, a gente vai comprar dois crudos e um de 600 gramas. Porque o frete é, entendeu? Então, é pra eu comprar mais aqui mesmo. Entendeu? Então, eu vou me organizando, assim, aos poucos com o dinheirinho que vai entrando. Mas mexer no caixa mesmo, pra tirar, assim. Pra fazer uma compra. Eu só quero mexer no caixa se for pra fazer uma compra grande. Entendeu? Deu pra entender mais ou menos, então. Uma compra com reposição de Cadore. Uma compra com reposição de... Mesclados. E uma compra... De... Estoque. Que é o que eu tô fazendo de bandeirantes. Então, eu sempre quero fazer... De bandeirantes, não. De... Baby. Então, meu plano pras compras é isso. É... Reposição de estoque de Cadore. Estoque de Baby. E reposição do mesclado. Vou pegar um da Baby pra testar. Pra ver se... Mas, acho que não. Acho que eu não vou substituir ele por... Milano. Porque eu gosto de algumas cores de Milano. Então, talvez... Não sei. Vamos ver. Já falei demais, né? Agora eu vou trabalhar. Vou começar com o vermelho. Vamos. Então, minha gente. Dá uma pausa aqui. Tô assistindo Cris. Um só não basta. Cris maravilhosa. Cris é maravilhosa. Eu amo. Amo. Assistir os vídeos dela. Sou fã. Cris. Todo mundo aqui é seu fã. Viu aqui no casa. Porque eu obrigo todo mundo a assistir. Bora. Aí, ela postou o vídeo agora. Tô assistindo. Tenho que maratonar uns vídeos dela. Fico atrasada. Vou... É, de novo... É... Pró... É... Vamos lá, palavra. Testar o... O floresta. Tá certo? Fiquei muito insegura com esse floresta. Tá doido. Então, eu botei sabão. O marido botou sabão aqui, ó. Não dá pra ver direito. Não, por aqui. Não dá pra ver que dá. E eu vou colocar ele aqui. E vou deixar de molho. Enquanto eu vou fazendo o... Deixa no gramado. Ah, no gramado não precisa. Porque eu vou usar preto. Então, eu vou fazer... Colocar a folha nas florzinhas do gramado. E vou colocar também no azul. Que o azul também eu vou fazer com o gramado. Tá bom? Então, vamos lá. Vou continuar aqui assistindo. E vocês vão continuar aí me assistindo. Tá certo? Depois passem lá no canal de Cris. Maravilhosa. Tá bom? Bora. Ah, pra quem perguntou se o... Se é mais fácil abrir e tirar o coisinha no meio, né? Dá um trabalhinho achar. Mas depois você acha, minha filha. É o sucesso. Não precisa nem tirar do pacote. Você abre só um pouquinho aqui. E... Não choremos pra sair logo. Mas é só porque vocês estão vendo. Não vai sair tão rápido assim. Vocês querem testar comigo? Quer tentar, amor? Não. Veio. Profissional, minha filha. Bora trabalhar agora. E agora, vamos lá. Levou! Vão para ver depois de cada uma efeito. Vou passar aqui no link. Vão para ver depois de cada uma efeito. Estando aos guilherme. Estando aos guilherme. Vão para stuck! Vão para ver. Vão para ver, Se inscreva. 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 E... Se inscreva. Se inscreva. E... Faz... Faz... E... 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 No... E... 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 E é sobre isso Essa noite eu dormi Péssimo Eu fui dormir Era Era três e meia da manhã A hora que eu fui dormir Tomei o remédio nove horas Eu não sei o que foi que me deu Mas eu não consegui dormir bem Então Hoje vai ser complicado Porque os meninos chegam Deixa eu apoiar vocês aqui Oi filho Porque os meninos chegam agora Seis horas Seis e meia E vão descansar E eu tenho que Assumir Tô com sono um pouco Mas Sou eu quem assundo aqui Porque Eles vão chegar cansados Trabalhar a madrugada toda Hoje é folga deles Mas eles vão até meio dia Hoje descansando Enfim É isso Ontem na live A gente conversou sobre isso Às vezes as coisas não batem Não fecham Às vezes não dá pra ser Prodito como a gente quer Mas a gente Dá o jeito Dá o jeito O cabelo A gente dá o jeito Dá o jeito Não é mesmo Então eu vou produzir O que der pra produzir Não sei se vai dar pra abrir live Vai ver agora de manhã Vamos ver Provavelmente não E não sei se dá pra abrir live de tarde Talvez de noite Não sei Mas se não dá pra abrir live Tá tudo bem Eu vou dar produzir Vamos lá Eu tô aqui comendo um cadacinho de bolo Enquanto eu respiro fundo Já coloquei o almoço dele O café Coloquei bolo com suco E agora Vou lavar o rosto Aproveitar a água gelada Pra fechar os poros Olha o chão Faça o avô Pronto Cheguei no ateliê Enquanto ele tá ali Rapidinho comendo Eu vou dar uma geral na mesa Porque eu preciso Tá um caos Eu tenho que arrumar essa mesa Então vamos lá Colocar vocês no tripé E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto